Direto da Universidade Católica de Pernambuco, veja o que aconteceu. Uma árvore aí, nessa árvore aí, despecou, desabou, caiu, tombou. Isso no estacionamento da universidade. Essa árvore ficava ao lado do bloco A da universidade, o bloco da Escola de Comunicação, dos cursos de jornalismo e de comunicação social da universidade, e ela tombou para a direita, onde você vê aí a árvore tombada, a árvore caída, em função do forte temporal que caiu. Não havia expediente, já que a Universidade Católica de Pernambuco suspendeu as atividades dessa semana por conta do forte temporal, e ela suspendeu as atividades para a segunda-feira. As atividades na católica vão continuar remotas nesta segunda-feira, para que haja a devida retirada desses troncos da árvore que tombou neste sábado em função das fortes chocas.